...Mundial, é um dos melhores atletas do Brasil, que infelizmente dessa vez não pôde vir ao Mundial nos representar, sentindo sua falta mesmo. ...Mundial... ...Mundial, é um dos melhores atletas do Brasil. 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 Obrigado. 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 Está com poucos pontos de desvantagem nessa partida, mas temos boa chance. Obrigado. 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 Minelco fez uma grande tacada, uma excelente tacada agora, tem excelentes chances de ganhar o jogo. Pessoal, não pode bater palma aqui. A forma de aplaudir uma boa jogada estralando os dedos. A gente está em um evento mundial e qualquer movimento, qualquer barulho atrapalha. A gente está em um evento mundial e qualquer barulho atrapalha. A gente está em um evento mundial e qualquer barulho atrapalha. A gente está em um evento mundial e qualquer barulho atrapalha. A gente está em um evento mundial e qualquer barulho atrapalha. A gente está em um evento mundial e qualquer barulho atrapalha. A gente está em um evento mundial e qualquer barulho atrapalha. A gente está em um evento mundial e qualquer barulho atrapalha. Pessoal, nessa hora do jogo a tensão é muito grande, o Noel está com uma boa vantagem na pontuação agora. Vamos lá, vamos lá, 31 de frente, vamos, 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 puta que pariu, 37 de vantagem, tem 51 na mesa. Faz assim comigo não, Joguinho, a rosa, a rosa, agora já era, pink no wrong spot. A vantagem é de 44 pontos, o juiz colocou a bola rosa no ponto errado e não viu que árbitros é, agora não pode mais mudar, agora que ele colocou já era. Ai, 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 agora é o jogo, agora é o jogo, sai daí, sai daí, sai daí, tá bom, tá bom. O pessoal que está entrando agora no vídeo, o Noel está jogando a negra, uma partida melhor de 7, que shot, que shot, ganhamos o jogo, ganhamos o jogo, ganhamos o jogo, isso, ganhamos o jogo, não tem retorno, tem 43 pontos na mesa e a vantagem do Noel é de 44 pontos. Agora a gente ganhou, agora está feito. o Noel que estava com uma vantagem de 3 a 0, o atleta da Austrália empatou com 3 a 3. O que esse doido vai fazer, meu Deus? O que esse doido vai fazer, meu Deus? Bate aí na rosinha, isso, eu queria. Agora a nossa vantagem é de 50 pontos, onde só tem 43 pontos na mesa. E agora é 51, vamos? Vamos, garoto! Shot! O Ian Noel, seu cavalo! Vamos, Nono! Vamos, garoto! Vamos! É a vitória do Brasil, minha gente! É a vitória do Brasil! É, galera, depois de um sufoco desse, tem que falar baixo, porque não posso atrapalhar os outros jogos, né? Mas, agradecer a torcida de todos aí no Brasil, dizer que aqui 3 a 0 não tem nada a ganho, como vocês acabaram de ver aí, e que é um campeonato muito difícil, mas eu acho que diante de cada jogo a gente vai aprimorando ainda mais. Agora estou indo dos 16, pretendo ainda melhorar aí o meu desempenho, mas na medida do possível estou fazendo de tudo para manter o meu jogo, né? E é muito difícil. Então, quero agradecer a todos vocês aí do Brasil aí, por estar apoiando a nossa sinuca, e aproveitar aí e agradecer meus patrocinadores aí do Brasil, que é a Mesh Ferro, a Medprev e a Búfalo. E a todas as pessoas que me ajudaram para que eu estivesse aqui representando o Brasil. Então, tenho certeza que eu estou honrando bem, não só a marca de vocês, mas o nome das pessoas que eu trouxe na bandeira. Forte abraço, conto com o seu apoio, daqui a pouco eu vou jogar de novo entre os 16 finalistas. Abraço! Influenciais electronic Obrigado.